Fala pessoal, estamos começando mais um vídeo da nossa série de vídeos sobre o Apex. E vamos dar continuidade ao vídeo de ações dinâmicas. Falarei hoje sobre mais duas ações dinâmicas, que são o evento de clique e o evento de mouse enter, ou seja, entrar com o mouse em algum componente. Por padrão eu já vou criar aqui uma nova página. Não sei se vocês perceberam, mas caso alguém questione, eu tive que trocar o HD do meu notebook. Por isso que eu não postei vídeo semana passada, tá? Desculpem por isso. Mas esse vídeo já está tudo em ordem. Vamos dar continuidade. Aqui está a página em branco, como sempre a gente faz. Criando uma nova região para nós. Eu vou criar aqui um item. E eu vou ter somente um item na aula de hoje. Não vou nem precisar criar um botão dessa vez. Vou salvar. Vamos ver aqui a execução. O itemzinho normal. Vou colocar aqui um levelzinho só para diferenciar. Item de teste. Padrãozinho. Beleza. Vamos começar aqui então a nossa ação dinâmica. Eu vou simplesmente... Eu posso clicar com o botão direito em qualquer lugar aqui. Não vai fazer diferença. Eu simplesmente vou dar um createDynamicAction. Na primeira parte. Na primeira linha aqui de cima. Vou colocar o nome do evento. Vou colocar aqui o mouse. Continuando. Obrigatoriedade desta opção aqui. Vai ser o que? Qual que é o evento especificado? Ou seja, qual que é o evento que realmente eu vou levar em consideração a ação dinâmica. Eu vou colocar o mouse Enter. O que vai ser afetado? Quando o mouse entrar aonde? Quando o mouse entrar no meu item. Teste. Esta ação dinâmica aqui. Você não precisa configurar somente com o item. Vocês podem fazer o mouse, por exemplo. Entrar em um item. E outra coisa ser afetada. Acontecer alguma outra coisa por aí. Vou fazer somente com um item. Mas a ideia é a mesma. Vocês aplicam da maneira que vocês preferirem. Então, esta a primeira parte. A minha única configuração é esta. Exceto caso vocês tenham alguma condição que deva ser considerada. Aí vocês coloquem. Outra configuração. É aquela obrigatória. Que é a ação verdadeira. Eu sempre tenho que ter uma ação verdadeira na minha ação dinâmica. Por padrão Apex, quando você cria uma ação dinâmica. Ele já coloca show. Mas a gente vai mudar a ação. Eu vou colocar que eu vou adicionar uma classe CSS. É o que eu escolhi para fazer o vídeo. Mas vocês podem fazer tudo isto daqui. É muito difícil fazer uma combinação de todos os tipos de ações dinâmicas. Com todos os tipos de ações recorrentes. Não vou conseguir fazer isto para vocês. Vou dar uma ideia do que existe aqui. Eu vou adicionar uma classe CSS. Que classe é esta? Eu vou chamar a classe de background. Vou copiar aqui para ficar fácil para a gente criar a classe. E evitar erros de agitação. Bom. Então eu fiz aqui na minha configuração. Que quando o mouse entrar neste item. Alguma coisa vai ser afetada. Aqui é qual que é o item que vai ser afetado. Quando o mouse entrar aqui. E nesse caso vai ser o mesmo item. Então quando o mouse entrar nele. Alguma coisa no item vai acontecer. E essa alguma coisa. Eu vou definir para o CSS. Com essa classe aqui. E mais um detalhe aqui. Desmarquem esta opção. Desmarquem não. Coloquem a opção não. Para que não seja executada esta ação dinâmica. Quando carregar a página. Senão ela não vai funcionar. Ela simplesmente assim que carregar a página. Já vai executar. E não vai ter a ação dinâmica. Recorrente do evento. Do mouse enter. Tá bom? Ok. Vou salvar aqui. Só para garantir. A nossa ação dinâmica está configurada corretamente. Só falta uma partezinha. Que é. Criarmos a nossa classe. Para criarmos a classe. Eu vou clicar aqui. No nome da página. Vou descer ao lado direito. Até a opção. Até a seção CSS. E dentro de inline. Eu vou criar minha classe CSS. Que é aquele nome. E aí vocês coloquem o estilo de CSS que vocês quiserem. Para a aula. Eu vou colocar um background color. Orange. Só isso. E vou dar um ok. E já vou salvar. Executando a nossa aplicação. Ok. Nada aconteceu aqui. Por quê? Porque eu ainda não entrei com o meu mouse. Quando eu entrar olha o que vai acontecer. Percebendo que ele dispara. A minha ação. Essa é uma maneira. Essa é uma das ações que eu vou explicar para vocês hoje. Na verdade é que eu já expliquei. É assim que funciona. E vocês podem fazer um. Várias ações dinâmicas pelo mesmo item. Desde que as suas condições. Sejam equivalentes. Correspondam exatamente ao que vocês precisam. Ok. Dando continuidade. Nossa outra ação dinâmica vai ser o quê? Vai ser uma ação dinâmica de clique. O clique. A configuração também é basicamente a mesma. Vou colocar aqui o nome da minha ação. Quando eu clicar aonde. Eu posso escolher um item, um botão, uma região. Qualquer coisa. Eu também vou colocar quando eu clicar no item. P2 teste. E a minha ação verdadeira vai ser um hide. Hide o quê? É esconder. O que eu vou esconder? Eu vou esconder o meu item. P2 teste. E eu vou colocar também aqui para não executar a inicialização. Ok. O que nós fizemos então? Assim que eu executo a página. Entrei com o mouse. Ele executa. O meu CSS. Agora, quando eu clicar aqui no item. Pela nossa configuração. O item deve sumir da tela. Vamos ver? Sumiu. Para aparecer. Nós não temos uma ação dinâmica para isso. É possível fazer uma ação dinâmica para isso. Mas, para aparecer agora. Eu tenho que dar uma atualizada na minha página. Vamos criar uma ação dinâmica para fazer esse item aparecer. Eu vou clicar aqui. Criar uma nova ação dinâmica. Do tipo clique também. E, nesse caso aqui. Eu não tinha planejado fazer aparecer. Mas, eu vou criar um botão aqui. Eu falei que não ia criar, né? Mas, eu vou criar. Criar só um botão. Este botão. Ao invés de submit page. Ele vai ter uma ação dinâmica definida. Só isso que eu coloco. E, nessa dinâmica que nós estamos criando. Que eu vou dar aqui um. O show item. O nome da ação. Quando eu clicar. No botão. New. Que é o nome dele. Eu vou mostrar. Vai ser um show. Mostrar o item. Teste. Ok. E, vou executar. Vamos lá. Entrei com o mouse. Apareceu o fundo. Cliquei. Sumiu. Percebam que aqui. A tela agora. Quando eu clicar no botão. A tela não é piscar. Quer dizer o que? Que eu não estou dando submit. A piscada da tela é o submit. Aqui é uma ação dinâmica. Vai acontecer na hora. O evento. Viram? Dei um clique. O item só. O item aparece. Cliquei no item. Sumiu. Clico no botão. O item apareceu. E, pegando. Essa ideia aqui. Do que a gente acabou de configurar. Vocês podem fazer. Várias ações dinâmicas. Basta vocês terem um pouquinho de curiosidade. E paciência. Para vocês entenderem. Como que as ações funcionam. Tanto o evento que vai disparar a ação. Quanto as ações de verdadeiro ou falso. Tá bom pessoal? A aula de hoje foi essa. Se vocês gostaram do vídeo. Dê um joinha. Ajuda bastante o canal. Compartilhe esse vídeo com seus amigos lá no Facebook. E caso você tenha alguma dúvida ou sugestão. Deixe seus comentários aí embaixo. Eu respondo a todo mundo. E não se esqueça. De ativar o sininho de notificações. Para ser avisado de novos vídeos. Grande abraço pessoal. Tchau.